E aí gente! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Clube do Design. Eu sou o Liute Cristian, e hoje eu vou mostrar para vocês todos os passos para a edição de pele no Photoshop CS6. Quem assistiu a nossa última vídeo-aula aqui do canal, acompanhou como remover cravos e espinhas, utilizando algumas ferramentas de restauração do Photoshop. Hoje, vou relembrar novamente os mesmos passos, e também vou mostrar para vocês, como vocês podem obter um resultado profissional, com aquela pele bem suave, aquela pelezinha de porcelana, sem que a imagem se torne algo amador, ou muito artificial. Então, olha só! Essa imagem que você encontra no Google, eu pesquisei apenas pelos termos rosto, acne, e configurei para que o Google mostrasse para mim uma imagem em tamanho grande. Então, você pode procurar no Google lá, pelos termos rosto, acne, e aí você vai encontrar essa mesma imagem para você praticar comigo. Então, eu vou abrir essa imagem com o Photoshop CS6, você pode executar esses passos em versões anteriores, de preferência da CS2 para frente, para as ferramentas não serem muito diferentes. E sempre que eu inicio a edição de qualquer imagem no Photoshop, a primeira coisa que eu faço, é manter a camada original, e criar uma cópia, para que eu possa fazer as edições em cima dessa cópia. Então, eu vou selecionar aqui na paleta Layers, a camada Background, e vou pressionar o Ctrl J, para que ele duplique essa camada, olha! Mantendo a original embaixo, criando assim a Layer 1. Vou desabilitar a camada de baixo, para eu visualizar apenas a de cima, é só o que é interessante para mim. Então, o primeiro passo, na verdade, para a edição de qualquer imagem no Photoshop, é o que a gente chama de tratamento técnico. O tratamento técnico, na verdade, é a correção das escalas de branco, sombras, e também das escalas de cinza, dentro da sua imagem. A correção dessas escalas, vai justamente definir a iluminação ideal, e a coloração ideal da sua imagem. Então, para que a gente consiga executar esse tratamento técnico, na verdade, eu vou executar só um passo dele, que vai ser a correção de níveis. Então, você vai pressionar agora o Ctrl L no seu teclado, para que você abra a janela de níveis. Então, muitas fotografias, vem com tonalidades de cor muito saturadas, ou muito esverdeadas, amareladas, rosadas demais. Então, você precisa corrigir essa imperfeição de tonalidades. E muitas vezes, você pode resolver alguns desses casos, apenas com os níveis, mas a gente pode também trabalhar com curvas, e com o balanço de cores. Mas, isso aí é conteúdo para outra aula. Hoje, eu vou ensinar apenas, como fazer o tratamento técnico, através dos níveis. Então, depois que nós abrirmos aqui, a paleta Levels, no Ctrl L, você pode observar que você tem três controles. O primeiro controle controla os níveis mais claros, ou as luminâncias da sua imagem, olha só, você consegue clarear, escurecer. O controle do meio, faz alterações nos níveis médios, ou nos tons médios da sua imagem, também conhecidos como tons cinzas. E o outro aqui, da extremidade esquerda, faz justamente o ajuste das sombras, das áreas escuras da sua imagem. Então, na verdade, a gente não usa o controle de níveis, assim, no olhômetro. Vamos dizer assim, você não vai apenas mexer, movimentar, para configurar aí, um tom mais claro, mais escuro. O que você deve observar, é o seguinte, que além de alterar a tonalidade clara, média e escura da sua imagem, ele também consegue fazer isso nos diferentes canais de cores, que compõem a sua imagem. Então, para que a gente faça um tratamento técnico mais preciso, a gente vai usar essa ferramenta da seguinte maneira. Você vai clicar nesse primeiro controle, segurando a tecla Alt. Então, eu vou pressionar a tecla Alt, e vou movimentar o controle dos tons claros. E você vai observar, olha, que você tem a sua imagem em negativo. Então, você movimenta esse controle, segurando a tecla Alt, até você identificar o primeiro ponto branco que aparecer na sua imagem. Como a gente tem o fundo branco, claro, o plano de fundo vai ficar todo branco. Então, segurando o Alt, movimentando, a gente vai identificar o primeiro ponto branco que aparecer dentro da sua imagem, foi ali dentro do olho. Então, eu vou devolver esse controle para a posição que ele estava, e soltar o Alt. Então, você vai clicar nesse conta-gotas, que é justamente para selecionar a área branca da sua imagem, você clica nele, e a gente vai clicar exatamente onde apareceu o primeiro ponto branco. Caso você não consiga visualizá-lo novamente, basta segurar o Alt de novo, e movimentar para que você identifique qual que é o primeiro ponto branco na sua imagem. Com o conta-gotas branco, você clica, então, na área branca. Então, eu não sei se vocês conseguiram perceber, que a minha imagem, ela ficou um pouquinho mais amarelada. Eu estou apertando o Ctrl Z aqui, como ela está agora, como ela estava antes. Então, houve sim, uma alteração na tonalidade de cores. O próximo passo agora, vai ser definir os tons escuros. Então, você vai segurar o Alt, clicar e arrastar sobre o controle preto, e você observa a primeira área escura, que aparecer na sua imagem. Primeira área preta. Então, você pode observar que ela aparece mais ou menos aqui. Então, eu vou movimentar a primeira área preta, deixa eu ver onde é que aparece. É, nessa área do cabelo, ou então, lá no fundo, bem no cantinho aqui do olho. Eu vou usar a área do cabelo, eu vou devolver o controle para onde ele estava. Vou chegar mais perto, movimentar novamente aqui o controle. Já identifiquei a área escura, que seria a minha sombra. Vou clicar aqui no preto, e vou clicar na área escura. Pronto. Observem que houve também uma diferença na coloração da imagem. Ela ficou menos avermelhada. E o último passo agora, é você selecionar uma cor neutra da sua imagem, utilizando esse controle do meio. Esse aqui não dá para usar com Alt. Esse aqui já tem que ser no olhômetro mesmo. Então, você usa justamente, esse controle para clicar em uma cor neutra, que pode ser o branco, o cinza ou preto. Preferencialmente o cinza. Como nessa imagem, está difícil identificar o que é cinza, a gente vai clicar aqui no conta-gotas do meio, que é o controle cinza, e vai clicar no fundo branco. Pronto. Isso já vai definir para a gente, a área neutra, para a correção de possíveis invasões de tonalidades na nossa imagem. Feito isso, você pode clicar no OK, e está feito o seu trabalho. O mesmo trabalho, pode ser feito utilizando as curvas. Pressionar o Ctrl M, ou acessar o menu imagem, ajustes, curvas. Aí você tem as curvas, que também servem para trabalhar de uma maneira bem semelhante. Você tem os três contadores aqui embaixo, tá certo? Você pode, justamente, utilizar essa curva, já de uma maneira mais livre, para você definir um nível maior de contraste, fazer algumas correções no seu material. Caso haja alguma invasão de curvas na sua imagem, você pode fazer ajustes em cada um dos canais, individualmente, tirando mais vermelho, ou aplicando mais vermelho. Tá certo? Vou tirar um pouquinho mais de vermelho aqui. Pronto. Bem suave. Então, o controle de curvas, já vai ser um controle mais aberto. Você pode utilizar também, para tratamento técnico, ou pode utilizar para dar mais contraste e clarear a sua imagem. Tá certo? Você pode observar aqui, do lado, nessa barriga barrinha, que mexendo na parte de cima da curva, você mexe nas áreas claras. E na parte de baixo, desse lado aqui, você mexe nas áreas escuras. Vou clicar no OK aqui. Beleza. Nós aprendemos, então, na aula anterior, que nós podemos fazer a correção, ou melhor, nós podemos eliminar esses cravos e espinhas, utilizando as ferramentas de restauração. Que é a SpotRailing Brush, a Railing Brush ou a PetToe. Eu vou usar aqui a SpotRailing Brush, que é justamente a ferramenta ponto a ponto, onde você seleciona essa ferramenta, basta você definir o pincel. Eu estou definindo aqui o pincel segurando a tecla Alt, clicando com o botão direito, eu posso movimentar para os lados e o pincel aumenta de tamanho. Segurando Alt com o botão direito, clicado e movimentando para cima e para baixo, eu ajeito aqui a suavidade do meu pincel. Então, a SpotRailing Brush serve apenas para a aplicação ponto a ponto. Você, de maneira nenhuma, deve arrastar a imagem dessa maneira. Deve arrastar a ferramenta assim. Então, ela serve justamente para esse tipo de falha, para cravinhos, para espinhas ou para imperfeições que sejam de pontos, rapiscos, poeira na sua imagem. Caso você possua áreas áreas maiores afetadas a sua imagem com imperfeições maiores, a gente pode utilizar as outras ferramentas que a gente também conheceu no vídeo anterior, que é a ferramenta Hailing Brush. Essa já trabalha parecida com a ferramenta Carimbo. Quem já usa o Photoshop há algum tempinho, vai saber do que eu estou falando. Você, com essa ferramenta selecionada, você deve pressionar a tecla Alt, selecionar uma área boa, soltar o Alt e depois clicar sobre a área infectada. Observem que ele copia as propriedades onde está aquele X ali em cima, para a posição que eu estou clicando. Então, essa ferramenta, ela já serve para a correção de áreas maiores, justamente porque você pode clicar e arrastar com ela. Mas, existe uma outra ferramenta também, que trabalha de uma maneira muito boa, muito prática e precisa, que é a ferramenta Patch. Essa ferramenta aqui, olha. Com ela, você pode selecionar grandes áreas da sua imagem. Por exemplo, você pode ver que tem uma área escura aqui na testa dela. Você pode selecionar grandes áreas da sua imagem e fazer a correção, selecionando, tá? As definições são essas. Aqui deve estar marcada a opção Source. E com essa ferramenta, depois de selecionar uma área da sua imagem, você pode clicar e arrastar aqui para uma área boa. Pronto, ele faz a correção. Opa, espera aí, que ele pegou ali um restante que não devia. Ok, pronto. Ao soltar, olha, ele copia as propriedades para aquela área, corrigindo assim as imperfeições e mantendo as características de iluminação e saturação. Meu mouse tá um pouquinho louco aqui. Pronto, você pode puxar para qualquer área, mesmo que tenha uma iluminação diferente. Mas, é importante a gente manter, olha, esse clicar e arrastar, sobre uma área que tem a mesma textura. Para, justamente, não ficar com uma texturização diferente. Pronto. Então, essa área aqui está melhor. Ok? A ferramenta Patch Toe, pode ser utilizada com o auxílio de outras ferramentas de seleção. Você pode, por exemplo, apertar o L pele, para selecionar a ferramenta laço poligonal. Aí, você pode arrastar, ou melhor, você pode ir clicando e selecionar uma área diferente. Depois que você fecha a seleção, você pode pegar aqui a ferramenta Patch, e arrastar a seleção para uma área boa. Pronto. A correção é feita do mesmo jeito. Vou limpando aqui as áreas da pele, então, com as ferramentas de restauração. Opa, esse aqui ficou estranho. Aqui, também tem um buraco na testa dela. Prontinho, está corrigido. E olha só, nossa imagem então, já está sem as imperfeições das espinhas, que estavam acometendo aqui, uma boa parte do rosto da moça. Então, aqui, eu estou utilizando aqui o carimbo, tá gente? Olha, peguei a ferramenta carimbo, que também é muito utilizada para a correção desse tipo de imagem, é a Clone Stamp, o atalho de teclado é OS. E eu utilizei aqui, a ferramenta carimbo, com uma suavidade bem baixa, uma opacidade bem baixa, e um fluxo em 100%. Então, eu preciso pressionar o Alt, e clicar numa área que eu preciso copiar, e depois eu posso clicar na área, para onde essas propriedades vão ser copiadas, e assim eu consigo eliminar aqui a imperfeição do queixo. Vamos fazer uma comparação? Olha, tem aqui um negocinho aqui do lado, deixa eu pegar a ferramenta Patch Toe, pronto, ok, corrigido. Perfeito. Vamos fazer uma comparação do antes e depois. Olha só, eu vou apenas mostrar aqui a camada de baixo background, que é a imagem original, e vou esconder a imagem de cima. Olha só a diferença. Aqui você tem a imagem sem a correção, aqui a imagem com a correção, um pouquinho mais clara, com a correção de cores, não está tão avermelhada assim, e está com um pouco mais de brilho, e olha só a diferença de uma imagem para a outra, tá? Ficou bem legal, né? Lembrando que a parte que a gente fez de tratamento técnico, são apenas os passos iniciais. A gente ainda vai estudar isso mais na frente, principalmente para corrigir a invasão de cores. Observe que o cabelo dela é um pouquinho diferente, olha, aqui ele está mais avermelhado, aqui ele está mais esverdeado e amarelado, tá? Então, a gente vai aprender a corrigir também a invasão de cores, mais futuramente. Bom, depois que a gente, então, fizer essa primeira edição, removendo as imperfeições da pele, agora é que vem o passo que vai deixar a pele da moça mais bonita. A gente vai criar, então, um efeito que vai deixar a pele dela mais acetinada, mais macia, uma aparência boa, mas vamos manter a textura dos poros, deixando a pele o mais real possível, e também muito mais bonita. Primeiro, nós vamos duplicar a Layer 1, que no caso é a nossa camada editada, apertando Ctrl J, e depois, nós vamos duplicar essa cópia de novo, apertando o Ctrl J novamente. Temos duas cópias. Você pode esconder aqui a cópia de cima, vamos trabalhar com a cópia de baixo, selecionando ela aqui. Eu vou transformar essa camada, no que a gente chama de Smart Object, que é um objeto inteligente. Ao transformar uma camada em Smart Object, você pode aplicar qualquer filtro ou efeito do Photoshop, e tem a possibilidade de edita-los posteriormente. Então, olha só, para fazer, para transformar essa camada em Smart Object, basta você clicar com o botão direito, e selecionar, olha, clica com o botão direito no nome da camada, tá gente? Não se você clicar em cima da miniatura, aparecem opções diferentes. Então, em cima do nome da camada, você clica com o botão direito, e seleciona a opção Convert to Smart Object. Pronto! É só clicar aqui, observem que aparece aqui, esse iconezinho indicando que agora essa camada é um objeto inteligente. E a partir de agora, você pode aplicar qualquer filtro aqui do menu Filter, e você vai ter a possibilidade de editar esse filtro posteriormente, caso você queira. Ah, você aplicou um blur, não gostou do resultado, não precisa voltar atrás. Basta selecionar a opção, como você vai ver aqui já já. Então, o primeiro passo é selecionar o menu Filter, Sharpen, e a opção Smart Sharpen, que é a nitidez inteligente. Então, quem tem a versão em português, vai em Filtro, Nitidez, Nitidez Inteligente. É só você clicar aqui e pronto! O filtro de nitidez inteligente, ele vai lhe permitir aplicar maior controle da nitidez. É diferente da máscara de nitidez. Então, aqui você tem um controle mais aprimorado, tá? A ideia é aumentar aqui o amount ou o rádios, para deixar a sua pele assim, bem porosa, tá? Você pode aumentar aqui o zoom, deixar ela com os detalhes aparecendo, também definindo ali mais o cabelo e as áreas da sobrancelha, do rosto, deixando com essa aparência bem porosa mesmo, aparecendo os buraquinhos do rosto, né? Não tanto assim. Deixa eu diminuir mais aqui. Então, você movimenta aqui o amount e o rádios, o raio, né? Para você defender uma pele mais porosa. Clica no OK aqui, olha. E você tem esse efeito, onde a pele agora está com uma nitidez maior. Dá para observar mais os detalhes dos poros da pele. E você consegue observar o seguinte, olha só o que aconteceu com a camada inteligente. Aqui embaixo, apareceu, olha, o filtro que você aplicou com uma máscara. Então, a vantagem de utilizar justamente os filtros inteligentes, as camadas inteligentes, é que além de você ter a possibilidade de editar esse filtro, ah, não gostei do resultado aqui, da máscara de nitidez. Você não precisa dar um Ctrl Z e aplicar o filtro novamente. Basta você dar dois cliques aqui nessa opção, no Smart Sharpen, o filtro abre novamente para você alterar de onde você parou. Ao clicar no OK, você volta para a edição normal. Então, você tem uma máscara de camada, que também vai ser muito útil no nosso próximo passo. Então, olha só, já definimos então uma nitidez maior. Com essa nitidez, a gente tem aqui um detalhamento do cabelo também maior. Deixa eu esconder aqui para vocês verem, olha a diferença aí. Tá certo? O próximo passo agora é trabalhar com a segunda, a nossa segunda cópia aqui na parte de cima. Eu vou exibir ela então. E eu vou transformar novamente, essa cópia dessa camada em um objeto inteligente. Clicando com o botão direito, seleciono a opção Convert to Smart Object. Pronto! Ela virou um objeto inteligente. E nós vamos agora aplicar um efeito na superfície da pele dela. Selecionando a opção Filter, Blur, Surface Blur. Para quem tem o Photoshop em português, é Filtro, Desfoque, Desfoque de Superfície. Pronto! O Desfoque de Superfície é responsável por deixar essa aparência de porcelana, de bumbum de neném na imagem. Então, ela faz justamente esse efeito, transformando a superfície da imagem, dando uma aparência à porcelanada. Você pode utilizar os controles para definir o efeito que você quiser. Aqui na minha imagem, eu vou utilizar o efeito 7, os valores 7 e 14. Já estão ótimos. Após clicar no OK, a gente observa, claro, que esse efeito deixou uma aparência muito artificial na nossa imagem. A gente perdeu os detalhes do cabelo, perdeu os detalhes da sobrancelha e muitos detalhes de pele, de contorno, de contraste. Então, é muito importante. Depois que a gente definir esse filtro de desfoque de superfície, como nós trabalhamos com a imagem de baixo, estouramos mais o contraste para aparecer os poros, agora a gente vai trabalhar nessa camada de cima, diminuindo a opacidade dela, justamente para que a gente exiba um pouquinho mais a camada de baixo. Então, eu vou diminuir aqui para 40%. Então, olha só a diferença. Então, ao invés de você ter uma pele de porcelana muito artificial, deixa eu aumentar aqui para 50%, você tem uma pele de porcelana, mas que preserva a aparência dos poros, porque você diminuiu a opacidade, assim você está exibindo, olha, a camada de baixo. Então, você elimina a maioria das impurezas, mas mantém a aparência real da pele. Depois disso, nós devemos tomar um certo cuidado aqui, com a parte de cima onde tem o cabelo. É justamente aí que nós encontramos a vantagem da máscara de camada, que é aplicada ao filtro inteligente. Você pode utilizar essa máscara para esconder determinadas áreas do filtro. Selecionei aqui então, a máscara de camada, vou pegar o pincel na letra B, a cor preta está definida, vou aumentar aqui um pouquinho, olha só. E eu vou pintar sobre o cabelo de preto. Isso vai fazer com que eu esconda, olha, eu vou pintando aqui a máscara da camada, isso vai fazer com que eu esconda, na verdade, o filtro de desfoque de superfície que eu apliquei, exibindo apenas o efeito que está abaixo da camada de baixo, que é a que eu apliquei a maior nitidez. Então, olha só o que acontece. Ao apagar, você vai ter de volta os detalhes dos fios de cabelo, evitando assim que o seu material fique muito artificial. Vou até tirar aqui da orelha também. Se você quiser, pode tirar da sobrancelha, para deixar ela mais aparente. Pronto! Assim, você tem um efeito mais real e mais profissional. Depois disso, nós vamos adicionar um pouco de volume. Ainda com a camada de cima selecionada, eu vou pegar aqui o Filter, Sharpen e novamente com o Smart Sharpen, eu vou utilizar agora, eu vou diminuir o Amount e vou aumentar o raio. Isso vai me dar mais volume na minha imagem, vai intensificar os contornos, as áreas externas da imagem, fazendo com que ela ganhe uma aparência diferente, de mais volume. Ela fica muito mais bonita. Só não pode exagerar muito, para não ficar com efeito demais. Pronto! Como a gente tem ali, a opacidade reduzida, o efeito vai se aplicar suavemente. Pronto! Então, olha só! Vamos fazer mais uma comparação. Eu vou esconder as camadas de cima e mostrar apenas a de baixo. Vou pressionar o Alt e vou clicar aqui nesse botãozinho. Pronto! Assim, você vê somente a camada de baixo, clicando novamente todas as camadas menos a de baixo. Então, olha só a diferença! Nós temos aqui a nossa imagem inicial, a imagem original e a imagem final, ou melhor, quase final. Nós vamos fazer mais alguns detalhes aqui, já editado. O próximo passo agora, é definir uma maquiagem mais atraente, mais forte para a nossa modelo. Eu não sou maquiador, eu entendo pouco de maquiagem, ainda estou estudando ainda melhor, como é que funcionam as maquiagens. Vou pegar mais aulas com a minha esposa. E, a gente vai aplicar uma pequena maquiagem, para que a foto fique mais em alta. Primeiro, você nunca deve fazer esse tipo de aplicação sobre a camada original. Evite fazer isso. Sempre crie novas camadas vazias, para você fazer o efeito nas camadas vazias. Principalmente, se forem efeitos de pintura, que é o caso que a gente vai usar agora. Então, eu vou pegar o pincel, pressionar a letra B. A cor inicial que está branca, eu vou pressionar o D, para resetar as cores, e vou usar a cor preta. Vou diminuir aqui o tamanho do pincel, e vou deixar ele bem suave, movimentando aqui com o mouse para cima. Lembrando que eu estou segurando o Alt, clicando com o botão direito. Vou pintar com o pincel preto, sobre a parte de cima dos olhos, para criar aquela sombra, na parte de cima. O meu mouse está meio doido aqui. Isso aqui também é muito legal você fazer com o tablet gráfico. O meu está desligado, não vou ligar agora. E também, vou passar aqui na parte de baixo, uma... Opa! Está muito torto. Vou passar aqui na parte de baixo também o pincel, para definir o meu mouse pad. Está ficando meio tortinho, porque o meu mouse pad está tudo comido. Então, está ruimzinho de controlar aqui. A mesma coisa, eu vou fazer no outro olho, definindo também o contorno na parte de cima do olho, e o contorno na parte de baixo. Se você souber como fazer isso de um jeito melhor, se você já entende um pouquinho de maquiagem, você pode usar os seus conhecimentos, as meninas conhecem como é que faz, para maquiagem. Mas, a gente não vai deixar esse negócio pretão assim, desse jeito. A gente vai definir depois, uma coisa diferente. Então, olha só! Nós temos o efeito da maquiagem aplicada por cima, está de preto. O próximo passo agora, é alterar a opacidade dessa camada que recebeu a pintura preta, para o modo Multiply, que é o modo de multiplicação, que define, que vai escurecer na verdade aí, a tonalidade da camada de baixo. E nós vamos utilizar agora, um filtro, ou um desfoque gaussiano. Você pode até converter essa camada para um Smart Object, para que você possa alterar o filtro depois. Então, eu vou selecionar Filter, Blur, Gaussian Blur, que em português é filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Aí, você vai desfocar, olha, essa pintura, para que você tenha ele mais suave, olha só, e um pouquinho mais espalhado nos olhos. Pronto! Depois de fazer isso, você pode diminuir a opacidade, para deixar o efeito um pouquinho mais suave, se você quiser. E por último, com o pincel, tá? Você pode, justamente, pegar aqui, essa camada, tá? Com a máscara da camada, você pode pegar o pincel, e ir apagando aqui, olha, pintando de preto, tá? Na máscara da camada, você vai apagando um pouquinho o efeito na parte externa, tomando bastante cuidado. Pronto! Para justamente intensificar aqui, a coloração. Lembrando, tá? Que eu não sou nenhum especialista em maquiagem, ainda estou estudando ainda essa área. Pronto! Assim, você cria uma maquiagem muito forte, né? Deixa eu aumentar aqui mais o desfoque gaussiano. Pronto! E deixa eu pintar aqui, novamente, de branco. Opa, de preto. Ok? Pronto! Então, depois de colocar uma sombra aí nos olhos, tá? Um lápis preto. Vamos agora, selecionar aqui embaixo, deixa eu converter, rasterizar essa imagem aqui de novo, tá? Deixa eu tirar o Smart Object dela. Só lembrando, tá? Eu fiz isso aqui. Para rasterizar a imagem, ou seja, eliminar a propriedade de Smart Object, você pode clicar com o botão direito, selecionar a opção Rasterize Layer. Aí, você vai poder apagar aqui, essas áreas que ficaram muito fortes, tá? Pronto! Depois disso, nós vamos selecionar agora aqui, a área da boca dela. Eu vou pegar a ferramenta Laço Poligonal, pressionando a letra L. Vou selecionar a boca, utilizando o laço, sem nenhuma suavidade. Você pode observar ali em cima, que o Feeder está zero, tá? Pronto! Eu tenho uma camada vazia selecionada, mas isso não é importante, porque eu vou usar nesse caso, para ajustar o batom dela, eu vou utilizar uma camada de ajuste. Então, a camada de ajuste, vai aplicar o efeito em todas as camadas a partir dela. Então, depois de selecionar a boca, você pode selecionar aqui a opção Adicionar Nova Camada de Ajuste, e selecionar a opção Matisse Saturação, Rue Saturation. Pronto! Aí, com a camada de ajuste aplicada, deve-se abrir o painel Properties, ou o painel Ajustes, dependendo da versão do Photoshop, e você pode utilizar esse painel para ajustar justamente, olha, a sua nova camada de ajuste que apareceu aqui na parte de cima. Então, eu posso aumentar e diminuir a saturação, para deixar o brilho mais forte, tá? E posso também utilizar a opção Rue, que é Matisse, para alterar a tonalidade de cores desse batom. Vou colocar aqui, um vermelho, pode ser um vermelho ou um rosa, tá? Olha só como o efeito fica, tá legal? Posso aumentar aqui. Pronto! Depois disso, claro, você tem uma máscara de camada, essa máscara pode ser editada também no painel de propriedades, selecionando o Window, Properties. No caso do Photoshop CS5, é janela, né? Window e Ajustes. Aí, você tem aqui a máscara de camada selecionada, tá? Eu vou clicar aqui em Mask Edge, justamente para eu editar a suavidade dessa minha máscara. Eu posso utilizar o pincel, mas eu posso utilizar também o Mask Edge. Lembrando que isso aqui, gente, já foi mostrado várias vezes nas outras aulas, então assistam nas outras aulas, para vocês aprenderem melhor como é que funciona. Então, eu vou aumentar aqui, olha, o meu Shift Shift Edge, para ele invadir um pouquinho mais a área da boca. Pronto! Vou aumentar aqui o Feeder, para dar uma suavidade maior, nessa minha máscara. E depois, eu posso mudar aqui a visualização, para eu ver como é que está ficando. Então, eu vou diminuir aqui o Feeder, clicar no OK. Pronto! Olha só, minha máscara editada, o meu batom está editado. Lembrando que, como você utilizou sempre objetos inteligentes, utilizou uma máscara a uma camada separada, para o brilho dos olhos. Você pode tirar ele qualquer. Utilizou uma camada separada, para a sombra dos olhos. Então, você pode utilizar aqui, está sempre, pode apagar e pode criar novos efeitos. Eu posso até editar aqui, que invadiu a área branca dos olhos aqui. Vou apagar aqui, tá? Pronto! Ok! Dá um retoque aqui. Eu estou apagando, está certo? Usando a borracha, justamente apagando a área que foi invadida dos olhos, pela sombra que eu apliquei. Pronto! O efeito está aplicado agora. Então, você usou camada de ajuste, usou objetos inteligentes e tudo aqui, se torna editável. Caso você queira posteriormente, ah, eu queria mudar o batom dela, para rosa ou para azul. Basta você selecionar aqui, a camada de ajuste, dando dois cliques sobre o ícone dela, o painel propriedades ou o painel ajustes vai aparecer e você pode, olha, alterar a a qualquer momento, a tonalidade para a cor que você quiser. Inclusive, você pode alterar a opacidade dessa camada, para deixar o efeito mais suave. Pode definir cores diferentes para o batom e a criatividade aí, é o seu limite para você editar esses objetos como quiser. Tá certo? Então, vamos fazer uma comparação agora do resultado final. Deixa eu aumentar aqui, diminuir a opacidade um pouquinho. Pronto! Então, olha só! A nossa imagem anterior e a imagem atual. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, essa é a nossa imagem inicial. E agora, a nossa imagem editada, muito mais limpa, com correções de cores, uma iluminação diferente. E também, com uma maquiagem digital bem leve, bem básica aí, para que você entenda do que a gente está falando. Então, nas próximas aulas, nós vamos ainda explorar mais alguns recursos do Photoshop. Lembrando que a gente está desenvolvendo o curso Prático Designer Gráfico, que está sendo veiculado semanalmente no nosso canal, em parceria com o cardquale.com, que é o nosso site parceiro. E você pode aguardar ansioso, que nós vamos chegar no nosso curso também, na área do nosso curso de Photoshop. Nós vamos trabalhar com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator e InDesign. Então gente, a gente fica por aqui. Não se esqueça de assinar o canal, e clicar em gostei. Caso você também não participe da turma, você pode visitar o site www.clubedodesign.com, e acompanhar todas as novidades, todos os arquivos que eu disponibilizar para a galera baixar. Tem pincel para Photoshop, tem vetores. E a gente se vê na próxima vídeo-aula. Um abraço para todos! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.